Você assiste agora a Lego News. Terça-feira, 21 de junho. E na ordem do dia de hoje, 90 matérias para apreciação. A Comissão de Agricultura se reuniu e apreciou muitos processos. Você vai acompanhar também conosco. Foi lançada mais uma edição do projeto Virada Ambiental. É agora, no Alego News. Boa noite. E na tarde de hoje, a Comissão de Agricultura se reuniu. Os detalhes você acompanha com a repórter Monalisa Carneiro. Na reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa de Goiás, comandada pelo deputado Amaury Ribeiro, foi aprovado o projeto de autoria do parlamentar Hélio de Souza, que visa reconhecer as feiras livres de hortifruti como serviços essenciais durante situações de calamidade pública. Duas matérias foram distribuídas para serem relatadas. Uma, do deputado Cláudio Meirelles, que visa instituir o procedimento de legitimação de posse de terras públicas estaduais, com o objetivo de oferecer mais segurança jurídica. E outra, do parlamentar Virmondes Cruvinel, que tem o intuito de criar a política estadual de incentivos às agroindústrias. E na CCJ, hoje, foi aprovado o projeto que cria a política estadual de atenção à oncologia infantil. Confira outros destaques da CCJ na nossa reportagem. Sob coordenação do presidente e deputado doutor Antônio, parlamentares se reuniram para apreciar projetos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEGO. Dentre as matérias deliberadas, dez foram aprovadas. Com destaque para o projeto de autoria do deputado Bruno Peixoto, que institui o selo Livre de Crueldade, como forma de certificação oficial aos produtos e marcas que não fazem testes em animais. 90 matérias na ordem do dia no plenário hoje. Veja todos os detalhes na reportagem. Quórum alto na sessão ordinária desta terça-feira, 38 deputados com presença registrada no painel eletrônico. Na ordem do dia, foram votados e aprovados projetos da governadoria, do Ministério Público e de parlamentares. O plenário fez um minuto de silêncio pela morte do advogado Rodrigo Chiareloto, filho do ex-secretário de Estado, Ridoval Chiareloto. No pequeno expediente, muitas críticas e denúncias no setor de saúde. Mais um escândalo na saúde pública do Estado de Goiás. Eu trouxe aqui também o assunto é o mesmo aqui abordado pelo deputado Humberto Teóf. Nós temos que evoluir no sentido de realmente acabar com todas as OESs do Estado de Goiás, o Estado fazer a gestão da saúde. Ex-presidente da casa, Hélio de Souza, comentou o aniversário de Goianésia. Na sexta-feira, dia 24, o município completa 69 anos. Hoje eu venho aqui para comemorar o aniversário da cidade que me adotou, cidade de Goianésia. Já o deputado Amaury Ribeiro cobrou o funcionamento burocrático da CPI do Leite. Para que essa CPI realmente aconteça dentro dessa casa. O presidente da Lego, deputado Lissau Herveira, determinou providências em 24 horas. Em 24 horas será determinado agora ser despachado todas as ações. Nós não vamos aceitar com que tenha esse tipo de travamento. Lissau Herveira recebe Gilberto Kassab em visita ao Legislativo Goiano. Confira. A Assembleia Legislativa de Goiás recebeu a visita do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que foi recepcionado pelo presidente Lissau Herveira juntamente com outras lideranças políticas. O chefe do Legislativo Goiano apresentou a nova sede da Lego para o ex-prefeito de São Paulo e em seguida foram para o gabinete da presidência. Durante a reunião, o presidente estadual da sigla, Vilmar Rocha, falou sobre os projetos do partido em Goiás para as eleições deste ano. Kassab é considerado um dos principais personagens da política nacional e, por isso, é muito procurado para debater o cenário político. Durante a coletiva de imprensa que aconteceu no Salão Nobre do Palácio Maguito Vilela, não foi diferente. O presidente do PSD recebeu diversos questionamentos sobre o cenário político para as eleições de 2022. Boa parte destes foram relacionados às eleições presidenciais, mas Kassab fez questão de falar da importância de se eleger um bom Congresso Nacional. Nós temos três poderes e o Legislativo é tão importante quanto o Executivo. Felizmente o PSD vai contribuir aqui em Goiás, apresentando uma boa chapa e cantar seu deputado central, deputado federal. É da natureza do sistema eleitoral brasileiro a renovação de apenas um terço do Senado a cada quatro anos. Portanto, para essas eleições só há uma vaga, uma cadeira que está sendo muito disputada aqui em Goiás. E o presidente nacional falou durante a coletiva quais os principais motivos que fazem de Lissauer o melhor nome para ocupar essa cadeira no Congresso Nacional. E também a importância dele na chapa do governador Ronaldo Caiado. A candidatura do Lissauer pode ajudar muito o governador Caiado. Ela vai dar unidade, ela vai dar uma cara boa para a coligação. E para o Estado de Goiás tê-lo no Senado Federal, vai ser algo extraordinário. Lissauer Riviera, que é pré-candidato a senador por Goiás pelo PSD, falou das suas realizações como chefe do Legislativo Estadual. Nós temos condições muito grandes de representar esse Estado, de poder debater com diálogo, com transparência, mas com equilíbrio no Senado Federal, renovando aquela casa de leis, fazendo com que o Senado tenha uma visibilidade por parte da população melhor que tem hoje. Não criticando nenhum senador que está lá, muito pelo contrário. Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de condução. Mas lá dentro, pode ter certeza que eu conseguirei fazer o que eu fiz aqui. E não preciso provar para ninguém o trabalho que eu fiz aqui na Assembleia, aproximando a população do Poder Legislativo e dando notoriedade às ações do Poder Legislativo. Após a coletiva de imprensa, aconteceu uma reunião partidária para expor os projetos do partido em Goiás. E para apresentar os pré-candidatos a deputados estaduais e federais do partido. Durante o encontro, Vilmar Rocha lembrou dos tempos em que ele e Kassab foram colegas na Câmara Federal. Sempre estivemos juntos, fomos colegas na Câmara Federal, como deputados federais da época do PFL. A convite dele, juntos, fundamos o PSD no Brasil e aqui em Goiás. Participaram da reunião partidária, além de Lissauer Vieira, Vilmar Rocha e Kassab, o presidente metropolitano do PSD, Cimeison Silveira, os deputados estaduais, Max Menezes e Cairo Salim, o presidente da AGM, Carlão da Fox, os vereadores por Goiânia, Lucila do Recanto e Lucas Quitão, e os pré-candidatos do partido, que também presidem diretorias dentro do Diretório Estadual, como o ex-secretário de Saúde Estadual, Ismael Alexandrino, que é presidente do PSD Saúde, o apresentador e cientista político Hamilton Carneiro, que preside o PSD Cultura, e o vice-prefeito de Rio Verde, Danilo Pereira. A Lego promove audiência pública para debater pedágios em rodovias estaduais. Veja. Trazer resultados práticos para a população goiana. Com essa afirmação, o deputado Alisson Lima abriu audiência pública que debateu os pedágios nas rodovias goianas. Empresários, prefeitos, representantes do DENIT, Ministério Público, entre outras autoridades, participaram do debate. Questionado pelo parlamentar, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Volney Vieira de Freitas, esclareceu sobre atribuições e concessão de rodovias. O DENIT, de forma alguma, tem competência para definir qual rodovia será pedagiada ou não será pedagiada. Quem define isso é o Ministério da Infraestrutura. Eu, particularmente, fico até triste quando uma rodovia é concedida, porque vai diminuindo a nossa malha. Mas eu entendo que precisa que faça uma prestação de serviço de melhor qualidade. E eu acredito que o pedágio é para isso. Durante o debate, a Defensoria Pública manifestou preocupação sobre novas possibilidades de concessões em diversas rodovias estaduais. O cidadão, ele já sofre muito com o preço dos impostos. O senhor acabou de dar um exemplo de quanto custa um pedágio para um caminhão passar em um pedágio. Isso, de fato, não fica no bolso do caminhoneiro. Isso onera ele, porque ele tem que pagar esse valor a mais. Nem sempre esse próprio caminhoneiro consegue fazer o repasse total. E isso chega para o consumidor no preço das verduras, da carne, do gás, do básico. A Defensoria Pública vê com muita preocupação. Para o deputado Alisson Lima, a audiência pública é o momento de buscar soluções para evitar novas concessões, além do aumento das tarifas. O que nós queremos é passar limpo essa história para poder tranquilizar a população. Porque a dimensão do problema é gigantesca. O pessoal fala, ah, eu pago pedágio. Mas a tarifa do pedágio, ela está embutida em tudo, inclusive no preço do produto que a gente consome em casa. É um assunto muito sério. E nós queremos, através dessa audiência pública, tirar aqui, realmente, algumas informações importantes para poder auxiliar a população. A Assembleia entrega a medalha do mérito legislativo. É dom, é entrega, é missão. Nós temos um trabalho voluntário e a gente presta serviço em Goiás e Tocantins, nosso distrito LB2. Levando um pouco de carinho, de solidariedade para essas pessoas que precisam da gente. Fazer o bem ao próximo é valioso. E nada mais do que justo o reconhecimento. O plenário Iris Rezende recebeu personalidades de destaque em diversos segmentos de atuação em Goiás. Dentre elas, segurança pública, educação, justiça, empresários e líderes religiosos. A sessão solene extraordinária foi proposta pelo deputado delegado Eduardo Prado, do PL. Nós aqui no parlamento, nós temos que legislar, fiscalizar o executivo, mas também dar honrarias àqueles que merecem honraria. Nós temos que incentivar a sociedade a trabalhar de forma correta e desenvolver o nosso estado. Durante a solenidade, foram entregues medalhas do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a maior honraria concedida pela casa. O promotor de justiça, doutor Bernardo Cavalcante, recebeu o título de cidadão goiano. Natural de Uberlândia, Minas Gerais, ele não esconde o carinho e a gratidão que sente por nossa terra. Goiás e o Triângulo Mineiro são muito parecidos, um povo muito acolhedor, um povo muito hospitaleiro. E agora reconhecidamente, por meio de documento, cidadão goiano. É verdade, sempre fui de coração, agora reconhecido pelo próprio estado de Goiás, que me deixa muito feliz. A Assembleia entrega mais medalhas do mérito. Confira. Ela é a principal base de formação do indivíduo. Em sua essência, ela desafia, ela motiva, ela transforma. É o único caminho real e factível para que as pessoas, as novas gerações, possam de fato construir algo com consistência e de valor. Não só para elas, mas para a sua geração, para a sua família e principalmente para a nossa sociedade. A educação ocupou hoje seu lugar merecido, de destaque. O plenário Iris Rezende recebeu todos aqueles que são multiplicadores do conhecimento. Um dia de homenagem a essa honrada profissão que faz a diferença na vida de todos nós. Nós somos formadores de opinião, né? Então o que a gente procura passar para os nossos alunos, além do pedagógico, é o papel dele enquanto cidadão, lutar pelos seus direitos e também exercer os seus deveres e fazer com que isso haja mudança, não só no Estado, mas também no Brasil. Eu falo que eu sou uma professora meio mãe, eu adoto os alunos como filho. E porque eles são, a maioria, principalmente os nossos alunos que vivem em bairros mais afastados, eles são muito carentes de amor. E eu sou aquela professora que eu acolho e dou amor, dou carinho, dou punição, ensino, e isso é muito bom. Durante a solenidade, profissionais de educação receberam o certificado do mérito legislativo. A homenagem partiu do deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. Nossos professores, professoras, nossos gestores educacionais da rede pública e também da rede privada merecem o nosso reconhecimento. Dedicam a vida em transmitir o conhecimento, dedicam a vida em servir. O trabalho em sala de aula é árduo, mas diante de uma homenagem como essa, a gente fica muito feliz porque ver o reconhecimento por parte desse trabalho significa muito para mim. Significa reconhecimento, significa alguém que está de olho na educação e com certeza está prestando a devida homenagem. Um importante reconhecimento daquilo que a gente vem construindo, trabalhando, devolvendo para a sociedade aquilo que a gente aprendeu. Porque se hoje eu sou professor, algum dia alguém investiu, ensinou e hoje está no nosso papel como professores esse papel de repassar, de ensinar, de apoiar essa nova geração. Uma profissão que deveria estar sempre no auge de tudo, porque é uma profissão importantíssima na formação de todos. Escola do Legislativo realiza curso sobre comunicação aos servidores. Acompanhe. Falar em público, de forma prática, não é uma tarefa fácil. Ainda mais em se tratando de um ambiente onde circulam inúmeras pessoas de diferentes lugares, que vem aqui em busca de orientação, apoio para resolver as demandas de suas regiões. Na realidade, todos nós ganhamos, né? Somos seres que fomos feitos para nos relacionar e a comunicação é o meio que nós usamos para isso. Seja ela verbal, não verbal, escrita. Então nós vamos capacitar essas pessoas, habilitá-las para que elas estejam prontos e aptos a isso. Atenta a essa situação, a Escola do Legislativo envolveu servidores da casa, que atuam em áreas específicas onde a comunicação é chave para o desenvolvimento de capacidades. Lorena, não perdeu tempo. Eu trabalho em Diretoria de Planejamento Estratégico, a gente está ligado com todas as áreas hoje da Assembleia. Então a gente, além de ir em todas as áreas, eu preciso estar sempre conversando com eles. Então até brinquei com as meninas, eu adoro falar em público, porque eu faço as apresentações, inclusive, lá que a gente tem. Mas eu acho que tem agregar o curso mesmo. A minha expectativa é de agregar, de conhecimento, que sempre é bom, né? O curso intitulado X da Comunicação conta na grade de programação objetivos claros, como falar com autoconfiança, entusiasmo e vencer a temida timidez no trato com as palavras. No quesito, poder da oratória. Com certeza. Até mesmo porque, como a oratória não é um dom, é uma habilidade, pode ser desenvolvida, nós podemos trabalhar esses tímidos aí sim, para que eles possam estar mais extrovertidos e possam falar com assertividade que a comunicação necessita. O deputado Bruno Peixoto promoveu solenidade aqui na casa. Veja. Na noite desta segunda-feira, 20 de junho, quase 200 policiais penais foram homenageados na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O deputado Bruno Peixoto, autor da propositura, explica a razão de homenagear os homens e mulheres que atuam como policiais penais do Estado de Goiás. E destaca os avanços conquistados pela categoria. É a primeira vez, em virtude da nossa lei, lei de nossa autoria, em que o diretor-geral da Polícia Penal é sim um policial penal. Mostrando e reconhecendo pelo nosso governador e também na função que exerce o deputado estadual, a valorização da Polícia Penal. José Firmino, que é diretor-geral adjunto, também reconhece esses avanços e agradece ao deputado e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Desde 2019, a Polícia Penal vem sendo homenageada pela Lego e nós temos várias conquistas. Inclusive, passou aqui pela Lego, a última agora que foi a nossa promoção, que foi extremamente importante para a nossa categoria. E hoje, com mais de 196 homenageados, então isso consagra essa nossa atuação dentro do Estado de Goiás. Josimar Pires, que é diretor-geral de administração penitenciária, falou da importância desta homenagem recebida aqui na Lego para todos os policiais penais do Estado de Goiás. É uma homenagem merecida a todos os policiais penais pelo trabalho que a Polícia Penal tem desenvolvido ao longo dos anos. E agora, com a administração, com a Polícia Penal, os policiais penais têm se empenhado cada dia mais em mostrar à sociedade o valor e a importância dessa categoria para a segurança do povo goiano. O deputado Izo Moreira completa 75 anos. Mambaí faz aniversário dia 14 de novembro. Foi emancipada em 1958. Até então, era distrito do município de Posse. Muitos anos atrás, o lugar era chamado de povoado do Riachão. Os pais do deputado Izo Moreira, Rivaldo Moreira dos Santos e dona Edeuzuit Moreira dos Santos foram pioneiros. E aqui, formaram família. Seu Rivaldo era comerciante e foi prefeito de Mambaí por duas vezes. Izo, acompanhado da esposa Ildete e do prefeito Barbosa, fez questão de visitar a casa onde nasceu e foi criado até os 10 anos de idade. Aqui eu passei os meus primeiros 10 anos da minha infância, trabalhando, tirando leite, caixando sapato. É aquela vida de criança do interior. Eu lembro isso aí com boas lembranças, né? Aqui é uma cidade pequena. Mambaí ali tinha um motor de energia elétrica, ligava à noite o motor de a diesel na praça ali. Tinha uma garbola no campinho aqui, Beladinha. Aí meu pai tinha aqui uma loja, meu pai. Eu ficava na loja, sabe? Vindia roupa, convecção, tecido, né? Tecidos títulos em Goiânia eu comprava. Então, a infância é muito alegre. Estudei no colégio ali, colégio público, né? A vida é muito sofrida, a vida é boa. Eram quantos irmãos? Cinco irmãos. Dois homens, eu sou o primeiro. Mas outro homem e três mulheres. São cinco ao todo. E tudo brincava aqui na porta? Brincava na porta. Os meus irmãos nasceram aqui, a gente tinha uma vida tranquila. Cidade do interior, né? Aqui era até distrito, nem cidade não era. Aí chegou o progresso. Hoje meu bairro é uma cidade muito bonita, desenvolvida. Ali meu pai tinha um pastinho ali, um curral. Tinha leite nas vagas, sabe? A gente tinha uma vida tranquila, né? Aquele tempo não tinha energia elétrica, não tinha asfalto. Rodovia aqui, tudo está de chão, certo? Tudo na terra. Tudo na terra, tudo na terra, na terra. A casa hoje já pertence a outro dono, mas mudou pouca coisa. Iso Moreira ficou emocionado ao entrar e rever os cômodos, corredores e quartos. O deputado também aproveitou para reencontrar pelas ruas velhos amigos, como seu João Monteiro. E visitar parentes, como a dona Maria Edna. Nós aqui estamos pisados só em cima de cavernas. Tem uns lugares muito lindos aqui, por isso que eles estão chamando de cidade turística. Muita gente vem aqui. Iso foi motorista de caminhão, começou aqui. Muito trabalhador, muito lutador, entendeu? Foi o melhor, e é o melhor deputado para nós estadual. O melhor representante para o município de Mambá e foi ele até hoje. Ele tem orgulho de ser e ama a cidade, entendeu? E nós também, nós temos muito orgulho por ele ser o representante nosso aqui. Você acompanhou aí esse trecho de uma matéria vinculada aqui na TV ALEGO do Iso Moreira. E aqui, em nome de toda a equipe da TV ALEGO, eu quero o Iso desejar a você muita paz, muita saúde e muitas realizações, inclusive sucesso aí no seu tratamento. Todos nós estamos aqui torcendo com muita ênfase aí pelo seu tratamento, pelo sucesso. Iso Moreira, que é um dos grandes nomes da história política, um homem que realizou muito, realiza e com certeza continuará realizando muito pelo Estado de Goiás. Bom, foi lançada mais uma edição do projeto Virada Ambiental. Preservar o meio ambiente nunca foi tão importante como nos dias atuais. Desde o alimento que consumimos até o ar que respiramos, tudo é provido pela natureza. E essa relação benefícios naturais e o homem vem sendo intensamente debatida em eventos por toda parte. A exemplo, temos a Virada Ambiental, um projeto que acontece como uma das atividades em comemoração ao Dia Estadual da Consciência Ambiental. A quarta edição foi lançada nesta terça-feira na EMATER. O projeto surgiu a partir de uma lei instituída em 2019, de iniciativa do presidente da Comissão de Meio Ambiente da ALEGO, deputado Lucas Calil, em parceria com a UFG. E desde então já foi responsável por incentivar o plantio de milhares de mudas, entre outras atividades. Não é só uma ação efetiva, mas ela também é educativa e ela também é apaziguadora, vamos dizer assim. Ela produz em nós um sentimento de humanidade, de dignidade e de que nós não estamos medindo esforço para fazer a nossa parte nessa dívida que a gente tem com o meio ambiente. Conscientizando toda a sociedade da necessidade de cada vez mais possamos refletir sobre a importância dessas agendas de sustentabilidade. Nós vamos mostrar a importância da preservação, levar isso nas escolas, atingir todo o meio de comunicação. Precisamos muito de vocês para que a gente leve isso à nossa comunidade como um todo. Preservar é muito importante. Os primeiros passos de uma longa caminhada já foram dados. A semente foi plantada em 2019 e já germinou em 82% dos municípios goianos. Sete estados e quatro países. E ainda vai crescer muito mais. Hoje a virada ambiental já atingiu 82% dos municípios goianos. A gente está com a meta de 2022 ter 100% dos municípios goianos, ter um município em cada estado do país e atingir um número de 10 países fora. Além do Brasil, a gente ter outros 10 países. O prefeito de Ipirapuã, Erivaldo Alexandre, acordou bem cedo para participar do lançamento da virada ambiental em Goiânia. O município abraçou o programa. Nós trabalhamos lá com reflorestamento de áreas. Nós temos várias nascentes, proteção dessas nascentes. Isso tem sido muito importante para o município, para a preservação do meio ambiente. O deputado Lucas Calil foi representado no evento pelo assessor parlamentar Tássio Raífe, que destacou a importância do projeto. Hoje nós estamos retomando e isso é muito bom para todos, porque o ambiente faz parte. Hoje é a principal coisa que nós precisamos, inclusive, porque está muito degradado. E o pessoal tem essa consciência a partir desses projetos. Corumbá recebe a Rota dos Pirineus. A 110 quilômetros da capital goiana, Corumbá de Goiás é conhecida por ter uma das cachoeiras mais impressionantes de Goiás, Salto de Corumbá, que possui um exuberante mirante e quedas d'água com mais de 50 metros de altura. E foi em uma fazenda localizada nesse maravilhoso cenário natural que aconteceu mais uma etapa do projeto Rota dos Pirineus, Queijos e Vinhos de Goiás. Projeto este que tem a parceria do SEBRAE, da Comissão de Turismo da Alego, da Goiás Turismo e outras entidades locais. Essa junção do Poder Legislativo com o Executivo e o Sistema S, através aqui do SEBRAE, vem proporcionando uma transformação para o turismo goiano. A partir dessa sinergia que existe entre esses atores, hoje nós estamos consolidando um grande produto para o turismo do estado de Goiás. O Rota dos Pirineus é um produto que integra Pirinópolis, Corumbá e Cocalzinho, três municípios com uma beleza fantástica. Estamos aqui hoje no Salto do Corumbá, um lugar de beleza única, uma singularidade fantástica, de beleza turística. E a ideia então é incrementar, por meio da produção associada, essa visitação e a venda também dos produtos dessa Rota dos Pirineus. Nós, enquanto deputado estadual, presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás, trazemos o apoio do Legislativo e Estadual, no sentido de, contribuindo inclusive com as palavras já ditas aqui nessa entrevista, de consolidar, de incrementar e de buscar a realização desse sonho. O sonho de inúmeros produtores que atuam aqui nessa área, da vitivinicultura, nos municípios de Cocalzinho, Pirinópolis e Corumbá. Durante o evento, foi apresentado o mapeamento das estratégias e os próximos passos da Rota dos Pirineus, que será um novo atrativo para gerar fluxo turístico, beneficiando diretamente a economia dos municípios envolvidos. Essa rota vem a agregar mais oportunidade para todos os atrativos turísticos da região, vai melhorar o nosso queijo, vai melhorar o nosso vinho. Eu sou de um período em que quando eu quisesse visitar uma vinícola, eu teria que ir para o Rio Grande do Sul. Hoje em Goiás você faz isso, você vai nas parreiras. Então, está sendo maravilhoso e estou feliz de poder participar dessa rota. O projeto da gente é melhorar a qualidade de vida mesmo. Como prezar, a gente busca melhorar. Então, quando o pessoal da Rota dos Queijos entra apoiando a gente, a gente vê essa chance de crescimento e, graças ao apoio deles, a gente tem uma perspectiva muito boa para o futuro. Nós estamos aqui nos vinhedos Salto Corumbá. E hoje, essas uvas aqui estão em processo de crescimento. Para daqui a alguns meses, podermos beber o vinho produzido a partir delas. E o melhor, este lugar aqui também vai estar aberto para visitação. Mais um atrativo turístico do nosso estado de Goiás. Ela vai atrair para essa região aqui, que por sinal já tem toda essa parte de turismo consolidada com hotéis, com restaurantes. Quer dizer, isso aí vem para agregar valor a uma região que já recebe muita gente, mas com a condição agora de oferecer novos produtos, melhores coisas, uma gastronomia de altíssimo nível e podendo atrair pessoas de qualquer classe social, qualquer lugar que a gente consegue atender a todos os gostos com aquilo que a gente está oferecendo para o mercado. A Rota dos Pirineus, Queijos e Vinhos de Goiás, que integra os municípios de Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Cocalzinho, será lançada no dia 28 de junho e proporcionará mais desenvolvimento para o segmento do enoturismo em Goiás. E o nosso Alego News de hoje fica por aqui. A você, um forte abraço, uma ótima noite de terça-feira. A gente tem um novo encontro amanhã. Até lá. A gente tem um novo encontro amanhã.